O arquiteto William Hanna traz mais um episódio do quadro Garimpo. Confira a visita desse grande arquiteto na loja Casa Mix. Olá, meu nome é William Hanna e estamos aqui de volta com o quadro Garimpo. E a nossa visita de hoje é na Casa Mix, um espaço pioneiro no mercado goiano com relação à decoração. Aqui você encontra o que há de diferencial de design nacional e internacional com relação a adornos, tapetes e imobiliário. Vamos lá? Do clássico ao contemporâneo. Tudo nós encontramos aqui na Casa Mix. Hoje em dia, a vasta gama de clientes e seus gostos nos transformam em potenciais para colocar em prática ao sonho e a realidade desses clientes. Aqui nós encontramos, por exemplo, as telas do artista plástico Gustavo Rosa, que apresenta a cor como principal diferencial. Não só as telas, mas como também almofadas e peças de apoio, que transformam qualquer ambiente de um casal jovem, um casal moderno e despojado em espaços únicos, que primam por receber bem os amigos e principalmente pela qualidade de vida. A finalização de qualquer espaço depende exclusivamente de tapetes diferenciados, seja o tapete quilinho, albuçom, fio de seda, qualquer um que seja. É essencial que o seu espaço tenha no chão o diferencial. E aqui na Casa Mix nós encontramos várias opções, tamanhos e para que agrada todos os gostos e bolsos. Eu vou falar de um especial que é super tendência, que é o tapete sisal sintético, que é um tapete totalmente recomendado para varandas abertas, que trazem o aconchego necessário e vão transformar sua casa em um espaço único e que vai agradar a você, sua família e aos seus amigos. A finalização de qualquer espaço depende de adornos certos, no lugar certo, que fazem o diferencial do espaço. Aqui na Casa Mix nós temos os vasos de Murano, que é uma produção nacional que traz como diferencial o preço. Isso é claro que para clientes que querem realmente um espaço único na sua casa. São vasos que trazem luxo e glamour para qualquer espaço, seja o hall de entrada, seja a sala de jantar e principalmente a sala de estar. As longarinas fazem qualquer ambiente remeter aos tempos da vovó. E aqui nós temos essas peças de antiquário que fazem também o diferencial na sua casa. São peças únicas, exclusivas, que são ícones da decoração, porque sempre fizeram parte desse mundo, desse mundo de sonhos, desse mundo da mesclagem do que é o contemporâneo com o rústico, com o moderno. E aqui a gente sempre tem essas peças que realmente remetem a sua casa a esse tempo antigo, a esse tempo que a gente lembra do alpendre, de tudo que vivemos, que vivemos não, que muitos já viveram nas décadas de 50, 60. Aqui na Casa Mix nós sempre temos essas peças muito diferenciadas. E realmente o garimpo está aqui para levar até vocês o que nós temos aqui em Goiânia, mostrando que não é necessário você ir para o eixo Rio-São Paulo ou para o exterior. Aqui nós temos tudo o que acontece no mundo, nesse exato momento e sempre. Aqui nós nos despedimos mais desse garimpo e até a próxima garimpada. Hoje a Casa Mix, um ambiente no que tangencia a tapetes, curtir as telas do artista plástico, Gustavo.